Murilo Azevedo voltou! É Murilo Azevedo! E a picadilha dele é essa daqui ó! É, 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 100% chave, 0% swag Cada um na picadilha E a nossa é Juliette Mal amada na internet Sou a meia na canela Mas pra te virar piranha Por nós tem tudo a favela Quando nós sai pra gastar Mais de 7 mil reais É sem brinco na orelha Jogado o boné pra trás Aparelho, dente de ouro Claro que o Murilo usa Assusta, assusta Toda fuzinha, satélia, escuta a via Assusta, assusta Tudo secalcado, até o escuta a via Adulta É, 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 100% chave, 0% swag Cada um na picadilha E a nossa é Juliette Mal amada na internet Sou a meia na canela Mas pra te virar piranha Por nós tem tudo a favela Quando nós sai pra gastar Mais de 7 mil reais Mais de 7 mil reais É sem brinco na orelha Jogado o boné pra trás Aparelho, dente de ouro Claro que o Murilo usa Assusta, assusta Toda fuzinha, satélia, escuta a via Assusta, assusta Tudo secalcado, até o escuta a via Adulta Associaçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoção Obrigado.